O Desafio Continua O Desafio Continua e a Qualidade de Vida Todo mundo já conhece, nossa cidade merece O que foi feito na saúde, na educação Somos referência com atitude e inovação Somos gente que faz tanto seguir em frente Tamo com Paulo Alexandre e ele tá com a gente Gente que faz tanto seguir em frente Todo dia, toda hora Gente que faz tanto seguir em frente Quarenta e cinco Paulo Alexandre e Barbosa